No Parque Antártica o Palmeiras pega o Bragantino, Edmundo faz o passe, Cláudio cruza e Evair abre o placar. Edilson recebe o passe e chuta, Marcelo defende no rebote, Edmundo faz o segundo do Palmeiras. Evair bate pênalti, é o décimo quinto dele no campeonato, tudo igual com o Djalminha na artilharia. Cláudio começa a jogada do quarto gol, Evair e Edilson não conseguem marcar. E no rebote Edmundo limpa do zagueiro e faz Palmeiras 4 a 0. Rincon toca de calcahar para Evair, recebe na frente e aumenta para 5. Evair lança Edilson que fecha o show de bola do Palmeiras, placar final Palmeiras 6, Bragantino 0.